Olha onde eu to! Olha, eu to na casa da minha amiga A gente tava aqui e agora a gente vai fazer panqueca E eu não lembro pra minha cara de cocô Que eu não to muito Já pegou todas as coisas aqui pra fazer panqueca Aqui E os ingredientes são Sícara de leite Coloca um copo de leite Um ovo Ai eu não sei se eu consegui Você não sabe nem quebrar o ovo, querida? É, porque eu to com uma mão só Agora a gente vai mexer aqui O ovo com o leite Mistura o primeiro negócio e a gente já volta Quero de farinha Meu amor, meu Deus Ele não vai aparecer Ai meu Deus, pera ai, a gente tem que esperar Ele aparecer, minha gente Ai meu Deus Ai que lindo Ai meu Deus Ai eu vou muito dar Ai me guarda, eu te amo Beijo Ai me guarda, se estiver assiste neste vídeo Eu te amo muito, muito Enfim, vamos colocar A gente vai colocar a farinha Pouquinho, pouquinho Mexendo o pouquinho, pouquinho Mexendo, 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 mexendo o pouquinho e é isso Uma pitada de sal E uma pitada de fermento Agora não sei se isso aqui tá bom Agora a gente mexe tudo Até ficar numa consistência boa Um líquido normal, sei lá Isso aqui não é um canal de culinária Então se der errado Deu errado A massa líquido já está pronta A gente vai pegar uma panela Uma concha Uma panela Desculpa o áudio Eu sei que tá ruim Mas enfim, é porque tá com música ali Então, por que que eu paro a música? Você vai pegar uma panela média Na verdade você pode pegar uma panela bem mais Oh, para de ir O que você tá fazendo? Parabéns E bem, vai pegar uma panela Assim A gente pegou uma panela Assim, meio pequena Para fazer a boca Desse tamanho aqui mesmo Mas se você quiser pode pegar uma panela maior ou menor É do seu gosto Enfim A gente vai passar a massa líquido para aí Mas se você quiser pode fazer direto Do liquidificador Do liquidificador Mudei do mesmo Agora a gente vai ligar o fogo Agora eu vou pegar uma só fuxinha Tá? Uma só assim E... Cuidado para derrubar a menção O que mais? Ele vai ficar muito fino Aí você vai espalhando ele Até ficar do tamanho que você quiser Eu abaixei o fogo Porque vai queimar então Essa parte vai difícil Gente Mas Só profissional Gente Olha o cheiro de queimado Eu não tô gostando desse cheiro Então eu vou ter que conseguir virar É Olha que lindo Não Nossa Nossa Cara Eu sou profissional Muito profissional Meu Deus Gente Sou profissional Agora a gente vai fazer aqui Daqui a pouco a gente vai Beijo Gente A gente já fez Olha Não conseguimos A gente Tipo Tipo Tá tudo queimado Mas Eu coloquei esse aqui em cima Para ficar bonitinho Entendeu? Enfim Aquela porção que a gente tinha feito Com um ovo Antes eu tava lá Que eu mostrei pra vocês Não deu Só deu pra fazer 4 panquecas Eu coloquei lá Então a gente fez mais uma porção E fez E consegui Eu acho que tem 7 panquecas E agora a gente vai fazer o chocolate Que é pra colocar na panqueca E eu já volto pra vocês Gente Eu vou fazer o chocolate agora Eu coloquei 2 colheres de manteiga Vou colocar 2 colheres de chocolate em pó Ou pode ser achocolatado Tanto faz Mas como o meu é chocolate em pó Eu vou colocar um pouco de açúcar também Uma colher Um pouquinho E eu não levo se precisar de ovo Mas eu vou fazer sem o ovo Pra ver se dá certo E se não der certo Vou colocar o ovo Vou colocar 2 colheres de leite também Gente Então Não precisa de ovo Não coloque ovo Não precisa de ovo É como se fosse um brigadeiro Sem o leite condensado E o brigadeiro não vai bolo Ovo Eu acho Eu espero que não vai Enfim Olha Eu achei que isso aqui ficou muito pouco Ó Não é assim não Tá Eu vou misturar E vai fazer bonitinho E tal E eu vou colocar mais um pouquinho De um pouquinho De pouco Não Quer dizer Um pouco de tudo Mas não Eu vou fazer mais E quando eu conseguir Eu volto com vocês Então gente A gente já fez Panquecas E a gente fez o que? A gente pegou Panqueca Colocou chocolate Tipo Colocou na panqueca Colocou chocolate Colocou panqueca Chocolates Panqueca Chocolates Panqueca Chocolates E ficou assim Agora A gente vai Colocar A última Camada Que tem que fazer De uma colher Uma camada Em cima Olha Na verdade O negócio Que eu inserro Ele é um líquido Mas se vocês acharem Ele um pouquinho Mais de fogo Ele fica bem consistente Mas eu não fiz Muito consistente Enfim Caraca Eu vou mostrar E não ficou Tão bonito assim Mas o importante É que é gostoso Entendeu? Chegou a hora De cortar E eu não sei cortar Então Eu não sei É a hora da verdade Meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Olha só gente Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Mano Gente eu juro que Eu posso Eu posso securinar Eu não Gente ficou muito lindo Ai meu Deus Olha Não Gente Olha que lindo Isso Gente Olha Olha Eu vou ficar com o dia aberto Olha Quem quiser que eu vá na sua casa Para cozinhar Eu pago bati Sim né Vai vizinho De graça De graça Porque ela só cove também Meu Deus Vamos sair Vamos sair Foi isso minha gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe um joinha Compartilhe Comente E até a próxima E até a próxima